O 28º Aberto de Golf Ranking Paulista 2015 reuniu quase 90 jogadores de diversas regiões do Brasil neste fim de semana no Poços de Caldas Golf Clube. Muita disputa, jogadas impressionantes e com fraternização entre os participantes. Tornou um ponto de encontro dessa turma, a gente sempre se relaciona com eles e o pessoal nosso aqui de Poços de Caldas também vai muito participar de torneios fora, em outras cidades, Sorocaba, Ribeirão Preto, Campinas. Então existe uma família de golfistas dessa região aqui de São Paulo, Sul de Minas e tudo mais, muito entrosado. Os atletas enfrentaram muito frio e fortes ventos, além do principal desafio de encarar o novo circuito de campo, desenhado pelo engenheiro Eduardo Cabaleiro. O torneio exigiu deles muita técnica e habilidade. Este campo foi desenvolvido, a gente conhecia ele já, mas poucos atletas de fora tinham conhecimento como jogar o campo. E como ele ainda não está 100% maturado, uma coisa normal que demora 3 a 4 anos para maturar um bom campo, eles sentiram alguma dificuldade. Mas nada que o ano que vem já venha aqui já resolva todos os problemas deles jogando melhor. Os participantes deste torneio também poderão disputar vaga no torneio latino-americano de golfe. É um circuito que nós montamos este ano com todos os torneios do Vale do Paranque Paulista. Você tem uma classificação no final que vai tirar uma equipe para jogar o campeonato mundial latino-americano de golfe em 2016. Este jogador veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É o quarto torneio dele na cidade e a primeira vez no campo. Difícil mesmo foi enfrentar o frio. Estou congelando aqui de frio, mas é ótimo, o campo é lindo, a vista é muito bonita. Quem brilhou na manhã de domingo foi o presidente da Federação Paulista de Golfe, Antônio Carlos Padula, que conseguiu fazer uma jogada Holy One, na qual o golfe acerta a bola no buraco com apenas uma tacada. É impressionante, é indescritível o que a gente sente. A adrenalina que sai do nosso corpo, contagia os outros buracos e também contagia as outras pessoas, porque parece que todo mundo acaba sabendo e vem todo mundo cumprimentar você. É incrível. Legenda Adriana Zanotto